Com a chuva que atingiu a cidade na madrugada desta quinta-feira, uma cratera se abriu no pátio de uma casa no bairro Itararé. O buraco tem cerca de 2 metros de profundidade e 3 metros de largura. Paulo Lauda, o proprietário da casa, conta que essa já é a quarta vez que o terreno cede. Ele também explicou que já foram utilizados o equivalente a seis caminhões carregados de pedras para consertar a cratera. Legenda por Sônia Ruberti